Então vejam, irmãos, que ela não vacilou, não. Quando ela sabia que ia partir para o céu, receber sua coroa de glória de consolador e ser enviada por Jesus para continuar dando vitórias a este povo e proporcionar salvação a milhões de criaturas nesta terra, ela preparou logo o irmão Aldo, dotando-o dos mesmos dons, poderes e virtudes dela e deixou esta igreja numa mão forte. Porque se não fosse o irmão Aldo, irmãos, esta igreja teria sucumbido o dia que a Santa Vó Rosa subiu ao céu. Mas acontece que o irmão Aldo garantiu a nossa vitória, porque ele tinha com ele os dons de Deus, as virtudes divinas e ele era, como sempre foi, muito humilde, muito fiel, muito consagrado, muito santificado e sempre cultivou nele mesmo o dom da caridade. Viveu na prática do amor, fazendo somente o bem sem olhar a quem. E aprendeu com ela, porque era sobrinho dela, mas ele também não vacilou, irmãos, mas sempre foi fiel. Então, os irmãos não precisam temer nada, nem comentários, nem ataques, porque, às vezes, um apostólico, para ser fiel, muitas vezes, ele enfrenta lutas. Muitas vezes, pessoas não lhe compreendem e, muitas vezes, o critica, o debocha, o persegue. Mas são lutas que todos os filhos de Deus enfrentaram na terra e não seria diferente com os outros. Nós também temos que enfrentar, porque o poder das trevas não dá trégua a ninguém. Ele quer derrotar a todos, mas com o apostólico fiel ele não pode. Porque o apostólico tem a guarda do anjo ao seu lado, irmãos. Fica o anjo da guarda. Basta que façam a sua parte de fé, amor e obediência e jamais serão derrotados, irmãos, porque a Santa Avó Rosa venceu. Ao lado de Jesus e da Virgem Maria, o irmão Aldo venceu junto com a Santa Avó Rosa e essa vitória, eles têm de sobígio para dar a todos nós o que formos sempre fiéis e obedientes neste santo caminho. E essa igreja, irmãos, desde o seu princípio. Porque o que eu sempre gosto de recordar é quando Jesus revelou à Santa Avó Rosa os mistérios dos céus para formar esta igreja. Esta igreja foi formada por ele, por ordens de Deus, usando a Santa Avó Rosa de um modo perfeito. Então, irmãos, desde o início, esta igreja é vitoriosa, pertence a Deus e com Deus ninguém pode. Lembre-se desta verdade. Porque Deus, irmãos, é soberano é o criador de tudo. Ele sempre existiu e nunca terá fim. Por isso que é eterno. E assim é o reino dele. Nunca começou e nunca vai acabar. É um mistério que, às vezes, a gente não alcança. A nossa mente material, às vezes, não consegue entender tudo com clareza. Mas Deus é eterno. Nunca começou e nunca vai acabar. E assim é o seu reino. E assim são todos aqueles que ele leva para os céus. Eternamente viveremos na glória de Deus, irmãos, se formos sempre fiéis à doutrina e à disciplina apostólica. E lá só há gozo, paz, alegria, felicidade imensa e vitória sobre vitória e uma beleza incomparável. Vale a pena, irmãos, enfrentar as lutas. Perdoem aqueles que vos perseguem. Não guardem mágoa com aqueles que vos debocham. Não tenham sentimento mal contra ninguém. Porque se somos dos céus, só temos virtudes. Porque no Espírito de Deus não há maldade nenhuma. Então devemos perdoar, ser caridosos, amar o nosso semelhante, ter misericórdia e darmos o nosso bom exemplo de filhos e filhas de Deus. Aí sim, cumpriremos na Terra a nossa nobre missão. E um dia, quando Deus quiser nos levar, herdaremos no céu a nossa coroa da vida eterna na glória do nosso Pai. Amém. Prezados irmãos, agradeço muito a atenção e a companhia de todos. Na próxima semana, continuaremos, irmãos, a meditar no Evangelho do Reino dos Céus, na Santa Doutrina que a Santa Vorrosa e irmão Aldo nos ensinaram com tanto amor para o nosso bem e nossa vitória. E desejam que estes santos de Deus, a Santa Vorrosa, o profeta irmão Aldo, Jesus e a Virgem Maria vos abençoem com os anjos dos céus e em nome do nosso Deus. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto